Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Espero que todos estejam tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente aí de onde você se encontra, se está trabalhando, se você é passageiro, se você está em casa, não importa onde você esteja. Desejo aí pra você um dia abençoado e um dia mais do que próspero, né? Galera, eu vou falar a respeito de muitas coisas aqui, vou falar a respeito desse parceiro aqui que entrou em contato comigo, Cícero lá de Lorena, vou deixar pra vocês aí a realidade do cara, entendeu? Que é a realidade de muitos aqui. Já pergunto pra vocês aqui antes de começar o vídeo, essa realidade que eu vou mostrar aqui é a realidade de vocês aí, de muitos de vocês? Eu creio que sim. Mas antes de iniciar esse vídeo, pra você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, me chamo Marcos e sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Se você não é inscrito no canal, corra lá e já se inscreva que assim que eu postar um vídeo, você receberá a primeira mão. E no final do vídeo, galera, não esqueça de deixar aquele famoso joinha, aquele famoso like pra estar nos fortalecendo, né? A gasolina deu uma queda, todo mundo sabe, né? Mas assim, uma pequena queda ainda não é o valor real. Enquanto a Uber continua, a Uber fica aí, ó, com esse valor aí de R$5,60 na corrida mínima, parece, eu não tenho certeza, vou averiguar direitinho, parece que a R$99 tá aumentando o valor da corrida mínima aí de R$6,50 pra R$8,00. Se isso for verdade, parabéns pra R$99,00, entendeu? A Uber, como sempre, continua estagnada e não está nem aí pra gente, né? Sim, a Uber continua estagnada e não está nem aí pra gente. Eu tava vendo uma PEC que saiu agora aí, parece, entendeu? Que foi aprovado aí o auxílio combustível aí pros taxistas e a gente ficou de fora. Eles vão ver a gente aí mais pra frente, assim diz eles. Mais uma vez, estamos abandonados, entendeu? Como sempre, a gente continua abandonado. E o que estão fazendo com a gente, principalmente esses aplicativos, é uma tremenda, de uma covardia enorme. Isso é uma covardia enorme, um serviço escravo de verdade, entendeu? Porque, pô, tudo sobe. Olha aí, eu tô deixando pra vocês aí. Enquanto o valor da corrida mínima da Uber tá R$5,60, você pega aí a caixa de leite, R$7,00 uma caixa de leite. Você pega o açúcar, aí ó, deixando pra vocês aí o açúcar, R$4,50. Pega aí uma pasta de dente, R$8,00 uma pasta de dente. Aí você me fala o que a respeito disso. Você pega um litro de óleo, R$16,00 o litro do óleo. E aí, como que faz? Como que você sobrevive desse jeito, ganhando R$5,60 numa corrida? Combustível aí a R$7,00, entendeu? Mais ou menos aí R$6,50 a R$7,00. E a tarifa mínima continua desse jeito aí, R$5,62. Isso daí é chamar você de trouxa, entendeu? Fica jogando essas corridas ruins na tela, uma corrida pior que a outra, entendeu? É chamar a gente de trouxa, tirar uma com a nossa cara, entendeu? Enquanto os muitos por aí ainda continuam postando vídeo de R$1.000,00, de R$700,00, de R$800,00, entendeu? Um tipo de cara desse tem que ter um pouco de vergonha na cara, entendeu? E parar com isso. Sabe por que deveria parar com isso? Presta atenção nisso aqui que eu vou soltar pra vocês agora. Presta atenção. Ouça aí. Vou subir aqui até pra vocês ouvirem com calma e vou relatar depois. Presta atenção aí. Ouça aí. Cara, eu recebi a promoção da Uber, mas não tem como bater, né? Porque é sexta, sábado e domingo. Tenho que fazer 70 corridas, mas ontem na Uber o dia inteiro. Eu só fiz na Uber ontem o dia inteiro. Acho que foi 10 viagens, só. Não tocava, não tocava. E hoje meu carro tá completando a segunda parcela atrasada do carro, velho. A segunda parcela atrasada, cara. Não me sujou na Havan porque eu não consegui pagar, porque eu não tenho corrida. Está sujando na Claro agora, que é da conta de internet e minha do celular, né? E tá difícil, Marcão. Trabalho com aplicativo, cara do céu. Segunda parcela atrasada hoje, né? O nome já sujou em uma loja, tá sujando em outra. Não tem corrida. Ontem o pneu furou, fui 20 conto. Coloquei 60 reais de combustível hoje, mas só fiz até agora, acho que 30 reais. E tive que encostar o carro pra fazer manutenção preventiva. Ei, não sei se é verdade. Dizem que é 5 parcelas, eles vêm buscar o carro. Não sei se é 4 parcelas, não sei se é 3. Mês passado, quando a mulher me ligou, falou assim, o carro tava com... Tava entrando no mandado de busca e apreensão, né? Mas tava com uma parcela só atrasada. Vocês viram aí o parceiro falando? Tô deixando pra vocês aí, ó. Pra vocês, a semana do parceiro aí, ó. Ó, 600 reais, 500 reais. Pô, o cara mora em Lorena. O cara mora em cidade afastada, pô. Muitos parceiros que moram aí em cidades do interior passam por isso. A gente aqui em São Paulo, Rio, Fortaleza, Minas, entendeu? Dependendo do lugar, ainda você consegue fazer uns 350 reais melando as calças, pô. Entendeu? O dia inteiro na rua, porque não tá tocando tudo isso. E não é porque é final de mês, porque é mês de férias, nem nada disso não. Já tá ruim um bom tempo. Hoje você não tem promoção, que nem a minha semana não veio nada. Só veio uma promoção básica. Você não tem promoção, você não tem dinâmico, você não tem mais nada. Tá tendo que ser na raça, pô. Então, antes de vir aqui me chamar de pessimista, de falar que eu sou pessimista, que eu sou isso, que eu sou chorão, que eu sou aquilo. Pô, para e se mexa, pô. Tenta arrumar alguma coisa, porque tá difícil. Ele me deixou aqui, ó, que ele mandou na Ambev lá um currículo, mas infelizmente mandaram pra ele aí, entendeu? Aqui, deixou aqui pra esperar que a vaga foi preenchida. Ele tá tentando, ele tá se mexendo, pô. Mas não consegue. Olha a realidade do parceiro. Se eu não me engano, ele falou que cinco parcelas buscam o carro. Tá na segunda, ele vai ver o que consegue fazer, entendeu? Pra tentar pagar aí, pelo menos uma parcela aí, empurrando. Entendeu? Porque isso aqui, no caso dele, vai virar uma bola de neve. Então, muitos de vocês, pelo amor de Deus, para de ficar se apegando a isso. Que o cara faz mil, que o cara faz trezentos. Pelo amor de Deus, galera. Pô, para e se irrita. Para de ficar se apegando a isso, pô. Que o cara faz mil reais no Rio, que o cara faz mil reais em São Paulo. Aqui é uma realidade. Por isso que eu trouxe esse vídeo pra vocês hoje. Pra vocês verem a realidade de verdade aqui, ó. A realidade de verdade é essa. O cara atrasado, entendeu? Sem dinheiro pra comprar. Mal tem dinheiro pra comprar mantimento em casa. É conta. Você viu aí a conta de internet atrasada. Isso vai virando uma bola de neve. Por quê? O cara atrasa o carro. Certo? Aí atrasa as contas em casa. Não tem dinheiro, de repente, pra comprar o mantimento. Começa a briga com a esposa em casa. Entendeu? Quando o Beto separou, terminou o casamento, pô. O casamento do cara acabou, entendeu? Por uma besteira. Porque tem mulheres que não entendem. Do mesmo jeito que tem homem que não entende. Entendeu? E aí, como que faz? Olha a sua vida destruída. O que eu quero, o que eu quero passar pra vocês é isso. Não destrua a sua vida por causa de um aplicativo ordinário. E não fique vendo esses canais, principalmente vocês que estão começando agora aí. Canal de mil reais, mil e duzentos. Não se apegue a isso. Pelo amor de Deus, pô. A realidade é outra. Enquanto, é aquilo que eu falo. Com dezesseis reais aí que você paga no litro do óleo, você anda duas vezes de carro na Uber, pô. Olha aí pra você ver. Um litro de óleo vale duas viagens na Uber, pô. Você paga dezesseis lá, você anda duas vezes aqui tranquilo. Você enche o saco do motorista, entendeu? Deixa a criançada chutar o banco. Você faz o que você quer. Com dezesseis reais, você anda duas vezes. Ele já vai te sobrar um dinheirinho pra você andar depois, pô. Então, pelo amor de Deus, galera. Não é questão de ser pessimista, não, pô. Presta atenção nas coisas. E tem coisa aqui que eu fico, pô, irritado, pô. Tem um Zé Mané aí, entendeu? Um Zé Mané, que o cara me chamou no Instagram, eu conversei com o cara, expliquei pro cara isso e aquilo. Se esbarramos lá no shopping, isso e aquilo. Desci, eu acho que conversei com o cara tal, isso e aquilo. Aí, ontem, um Zé Mané veio aí numa postagem que eu fiz, entendeu? Porque isso pra mim é um idiota, entendeu? Ai, estou decepcionado que eu te vi, entendeu? Fazendo corrida de 5,60 no shopping, pô. Isso pra mim foi uma decepção. Decepção do quê? Decepção do quê, filho? Ontem eu passei o dia, é isso que dá raiva. Eu tava conversando com os mais próximos. Passei o dia ontem tentando ver de onde ia tirar dinheiro, entendeu? Tentando ver o que faço pra comprar a peça do meu carro. Olha aí o valor da peça, pô. Você tem esse dinheiro pra me dar, você me dá, pô. E pra falar a real pra vocês, eu não tô nem rodando direito, pô. Tô rodando muito pouco, pouquíssimo. Não tô ficando na rua pra trocar figurinha. Muitos sabem disso. Dá duas horas, três horas, eu tô puxando o carro, pô. Não fico rodando. Ontem eu mal fiz corrida, pô. Aí o cara vem falar uma besteira dessa, uma merda dessa. Pô, se você não tem o que falar, cala a boca, pô. Fica quieto. Mas não vem aqui encher o saco, pô. Não tem o que falar? Fica quieto. O outro, ai. Quanto que a Uber ganha de você todos os dias de taxa? Tipo assim, querendo tirar uma. Eu sei quanto que ganha. Mas infelizmente, eu dependo dessa merda aqui como vocês, pô. O dia que eu arrumar outra coisa, eu vou chegar aqui e vou falar pra vocês. Mas eu dependo disso daqui. Ela arrancou nos 50%, 60%, 70% de taxa. A gente tinha que ter, nós motoristas, vergonha na cara, se unir e parar com essas picuinhas e tentar fazer alguma coisa. Mas não, ficam só em casa reclamando, enchendo o saco. Aí o cara vem falar, corrida de 5,60. 5,60 aonde, pô? Você como motorista, se você tava lá no seu carro, você viu muito bem o que deve ter tocado pra mim, pô. E ontem eu passei o dia correndo atrás, porque olha aí o valor da corrida. O valor de arrumar meu carro, isso daí ninguém te ajuda. Vê o parceiro se alguém vai ajudar ele. Mas vim encher o saco. Eu ainda respondi, mas depois eu tirei. Por que eu tinha respondido pra ele? Vontade de fazer o quê? Fazer uma live ao vivo, chamar o fanfarrão pra participar da live assim, ó. Abrir meu aplicativo e falar pra você aqui, ó. Vamos bater uma aposta agora. Eu vou abrir meu aplicativo, mas eu quero bater uma aposta. Meu carro no seu. Se eu abrir aqui e não tiver nenhuma corrida de 5,60, seu carro agora, ao vivo e a cores. Manda a chave pra cá que o carro é meu. O que eu ia fazer? Vendi esse carro, entendeu? E saia aí ajudando a galera do grupo, ajudando um, ajudando... Porque quem é mais próximo sabe que eu ajudo, viu? Aqui não é da boca pra fora, não. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Vendi o carro do fanfarrão e ajudava vocês que estavam precisando. Eu cheguei a responder isso, pô, caralho, mas depois eu tirei. Fala muito, pô. Vamos se ajudar e parar de encher o saco. Olha aí o que o parceiro tá passando. Então é hora de acordar. O aplicativo tá afundando, cada dia mais afundando, 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 afundando. E muitos ainda tão insistindo, insistindo, insistindo e não se mexe. O aplicativo vai afundar e vai levar você junto. Me desculpa mais uma vez aqui o desabafo, mas eu tô de saco cheio. É aplicativo, é Zé Mané que vem aqui encher o saco, entendeu? Sabe, é cara que não tem o que falar, não tem o que falar, fica quieto, pô. Ó, fica quietinho, pô. Fica quietinho. Quando não tiver o que falar, cala a boca que é a melhor coisa, pô. Não é nem ficar quieto, é calar a boca, a palavra mais forte. Tá, porque, pô, não dá, pô. Olha aí o parceiro passando maior dificuldade, pô. Quem vai ajudar o parceiro agora? Alguém vai ajudar? Não vai, sabe por quê? Porque, numa hora dessa, se você chegar pra alguém e falar assim, pô, vamos fazer uma vaquinha aí pra tentar pagar lá, ajudar a parcela do parceiro. Ah, eu vou ajudar nada, pô. O cara faz aplicativo, como não tem dinheiro? Eu sei que não vai, eu falei pra ele. Cara, eu gostaria muito de te ajudar, pô. Mas, infelizmente, não vai dar, porque não adianta você ficar, se jogar em grupo. Ai, vamos ajudar, entendeu? Não adianta, 30 vai ver e um vai comentar só, 29 vai ficar calado e não vai te ajudar. Então, assim, felizmente, cara, te desejo aí tudo de bom. Que Deus venha iluminar o seu caminho, da sua esposa, entendeu? Que, com certeza, entendeu? Já está, você já está mais do que iluminada e você vai conseguir arrumar um emprego, porque você está tentando, você não está acomodado. Uma hora Deus vai abrir a porta pra você e você vai vir aqui no canal aqui e falar, pô, arrumei o emprego, como muitos aí estão vindo aqui falando que está arrumando alguma coisa. Beleza? E deixa aqueles motoristas que falam que aqui dá dinheiro ainda. E, pelo amor de Deus, não fica se apegando a esses canais de mil reais, pô. Principalmente vocês que moram em cidade pequena, não se apeguem a isso. Não se apeguem, porque a jogada é o seguinte, vou deixar bem claro pra você aqui. A jogada de muitos canais é o quê? O cara posta aquilo ali, aí você acha que dá dinheiro, certo? Você acha que dá dinheiro. O cara vai, deixa o link dele lá, entendeu? O código dele lá, bonitinho lá, entendeu? Na descrição do canal, você vai entrar lá, entendeu? Vai baixar o aplicativo através do código do cara. O cara vai ganhar mais uma bolada em cima de você, está ganhando uma bolada em cima do canal e você está levando, sabe o quê? Uma bolada nas costas. Me desculpa falar assim, mas você está levando uma bolada nas costas. É isso que você está levando. Porque aí você vai financiar um carro, você vai fazer isso, vai fazer aquilo e você não vai conseguir fazer o que o cara faz. Então você vai levar só bolada nas costas. Não adianta gritar, ui, 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 ui. Esse foi o vídeo de hoje. Vou trazer um vídeo mostrando para vocês aí tudo o que eu gastei. Vocês viram aí, R$ 1.900,00 só a moça cinética. Já comprei as pinças de freio aí, cavalete e tudo. Aí saiu R$ 860,00, R$ 822,00 se eu não me engano, alguma coisa assim. Vai chegar, né? Porque é só na Toyota que vende. E depois eu vou ter que comprar a moça cinética que eu nem comprei ainda, entendeu? Então para de encher o saco, pelo amor de Deus. Me ajudar, ninguém quer ajudar. Mas encher o saco, todo mundo quer encher o saco, beleza? Fico com Deus, um abraço e até uma próxima se Deus quiser, galera. E boa sorte aí, parceiro, para você e para muitos parceiros que estão passando por isso. E antes de terminar esse vídeo aí, vou deixar aqui para vocês uma pergunta. Quem está passando por essa realidade do parceiro aí? Deixa aí nos comentários, pô. Deixa aí se vocês autorizar, eu trago um vídeo aqui falando sobre isso. Para a galera ver a realidade de cada um, beleza? Fico com Deus, um abraço e até uma próxima. Fui.